O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam o bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Cana da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia e ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram a seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou, A que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam, A febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família, E este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, Que Jesus por nascença é judeu, Porque nasceu em Belém, na Judéia, Mas como criação, Ele é galileu, Porque viveu a vida toda em Nazaré, Que está no norte, na Galiléia. Só que na Galiléia, Jesus, como diz o Evangelho, Não conseguia fazer muitos milagres, Porque a mesma terra não tinha fé suficiente para Ele realizar os milagres. Mas, apesar disto, A bondade e providência de Jesus é maior da descrença dos galileus. E os dois primeiros milagres que Jesus fez foi mesmo na Galiléia. Primeiro encanado a Galiléia, O primeiro grande milagre, Quando transformou água em vinho durante uma festa de casamento. E o segundo é este do Evangelho de hoje, Que cura um garoto, um filho moribundo, De um oficial romano, de um pagão. Jesus expressa a sua maravilha com certa tristeza, Reconhecendo que as pessoas que o procuravam, O procuravam não tanto para aceitar a Ele, E o que Ele ensinava, Quanto para alcançar graças, Prodígios, milagres. Esta queixa de Jesus continua ao longo dos séculos. Também nós procuramos a Jesus, Ou procuramos as graças de Jesus. Procuramos milagres, Rodígios, Todas aquelas providências, De que nós Enchemos as nossas orações, Vindo só pedindo, 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 Graças. E não nos apegando ao autor das graças, Que é Jesus, Também nós, Depois de tanto tempo, Precisamos fazer esta conversão, Esta mudança e melhor. O que Jesus quer dizer com a sua queixa, Quer dizer que nós nos apegamos mais às coisas de Deus, E menos ao Deus das coisas. Nos apegamos mais aos bens que Deus cria, Do que ao Deus que as cria. O que importa para Jesus, Que nós desejemos a Deus, Este é o nosso bem, Este é a nossa fonte, Este é a nossa felicidade, Este é o grande, O grande desastre que acontece na nossa vida, Que instintivamente, Todos nós, Procuramos mais as coisas, Do que a Deus. E isto desarruma completamente o esquema da nossa felicidade, Porque colocamos a felicidade nas coisas perecíveis. E o grande sacrilegio, O grande sacrilegio, diria, Que os homens, na maioria, fazem, Esquecendo que existe uma fonte, Um criador, Que é o valor supremo, Infinito, Este é o tesouro que não podemos perder. E assim, Jesus, Hoje, Com esta sua queixa, Nos leva, A fazer uma reconsideração, Sobre as nossas orações. Nós procuramos, A Jesus, Aos santos, A igreja, Com todas aquelas práticas, De piedade, Novena, Peregrinação, Sírio, Festa religiosa, Quase sempre, Com esta intenção, Alcançar graças, Receber benefícios, Benefícios desta vida terrena. Agora, a primeira leitura, Hoje, Já nos dá, Algumas dicas, Falando, Da Jerusalém, Como Deus a considerava. Também os hebreus, Se apegavam a Jerusalém, Cidade, Aquele local, A capital, Da Judéia. Não pensavam, Na verdadeira Jerusalém, Tudo na terra é provisório, Tudo na terra, É sacramental, Simbólico, Que deve, Nos orientar, Para o que é definitivo, A Jerusalém, Terrestre, Foi destruída, E Jesus chorou, Só pensando nisto, Mas ele anunciou, A outra Jerusalém, Que nunca será destruída, Aquele que nós chamamos, A Jerusalém, Celeste, De que fala, O Apocalipse, O último livro da Bíblia, Nos preparando, Para esta Jerusalém, Celeste, Aqui nós damos o nome, De o paraíso, O céu, A vida eterna, A casa do Pai, Tudo bem, Mas também, Mas também nisto, Nós podemos errar, Nos apegando, A Jerusalém, Celeste, Por que você, Está fazendo, O bem, Por que você, Não quer pecar, Por que você, Está tentando, De colocar em prática, O que Jesus, Ensinou, Ah, Porque não quer ir para o inferno, Eu quero, Ir para o céu, Depois desta vida, Optimamente, Graças a Deus, É já uma, Grande conquista, Porém, Não basta, Porque corre o risco, Ainda, De continuar, Este vício, Istintivo, Que todos nós, Temos aqui, De nos apegar, As coisas, Nos apegamos, A Jerusalém, Celeste, A uma cidade, A um status, De bem-estar, Eterno, Infinito, Que Deus, Não exclui, Mas não é este, O fim, O destino, De todos nós, O nosso destino, O nosso paraíso, O nosso céu, Não é o céu, A felicidade eterna, A bela companhia, A luz infinita, Todo aquele, O bem-estar, Que Deus, Na sua providência, Vai nos dar, De uma maneira, Incrível, Sem nunca, Parar, Este bem-estar, Mas não é isto, Que nos deve interessar, Nos deve interessar, A pessoa, Qual é o céu, O paraíso verdadeiro, E Jesus, É uma pessoa, Esta consideração, É fundamental, Para o cristianismo, O cristianismo, A nossa religião cristã, Não é, Caríssimos, Irmãos e irmãs, Uma doutrina, Não é, Um bem, Que está sendo, Nos demonstrado, E ofertado, Também isto, Mas e sobretudo, Uma pessoa, É Jesus, O paraíso, É Jesus, O céu, É Jesus, A felicidade, Nossa, É Jesus, A nossa vida eterna, É Jesus, A nossa luz eterna, É Jesus, A nossa alegria eterna, É Jesus, É uma pessoa, Que por amor, Sem deixar de ser Deus, Se tornou homem, E a humanidade de Jesus, Será a nossa maravilha, Extraordinariamente, Mente bela, Divina, De uma, De um esplendor infinito, De uma beleza, Que não vai exaurir, Nunca, Por toda a eternidade, A nossa contemplação, Nesta concentração, Da nossa atenção, Das nossas orações, Do nosso desejo, Que nós, Alimentamos, A nossa fé cristã, Autêntica, E que nos coloca, Num caminho certo, Que vai aos poucos, Nos libertando, Daqueles apegos, As coisas, Nem que sejam celestiais, Para nos dar, A liberdade total, De considerar, A pessoa de Jesus, Esta é, A contemplação de Maria, A grande mestra, Da vida espiritual, E nós, Podemos fazer, Duas rápidas, Considerações, Primeiro, Maria, Não procurava, As coisas, Nunca se apegou, As coisas, Maria, Se apegou, A Jesus, Ao próprio filho, A vida dela, Era, Destinada, A, Se concentrar, Sobre uma pessoa, Jesus, Foi criada, Para ele, Existiu, Para ele, E quando ele, Sumiu, Maria, Foi para o céu, Para conviver, Com ele, Não para ganhar o céu, Para conviver, Com Jesus, Maria, É indissolúvel, De Jesus, Por esta convivência, Por este apego, Sim, Mas a uma pessoa, A Jesus, A segunda, Consideração, Sobre Maria, Se Jesus, Então, É o paraíso, É o céu, É a felicidade, É o esplendor infinito, Imagino, Como será, O esplendor, A beleza, A riqueza, Desta criatura, Maria, Que é a mãe, Desta pessoa, De Jesus, Não será igual, Não tem santos, Anjos, Que possam superar, A riqueza, A beleza, O esplendor, A felicidade, Desta criatura, Maria, Pelo simples, Fato, Que ela, Procurou, Sempre, Esta pessoa, O filho dela, Jesus, E que ela, É a mãe, Deste Jesus, Daí, A justificação, Para nós, Católicos, De colocar, Maria, Tanto em destaque, Porque isto, É evangelho puro, Que nós, Não podemos trair, Quem abandona, Maria, Não sabe, O sacrilégio, Que está fazendo, Porque está, Destruindo, A essência, Belíssima, De todo o evangelho, Esta revelação, De Jesus, A felicidade, Eterna, Mas, Que ele, Foi, Feito, Na barriga, No seio, De uma mulher, Maria, E Maria, É gloriosíssima, Porque gloriosíssimo, É o filho dela, Louvado seja, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Para sempre, Seja louvado, De todas as coisas, Acelerando, Acelerando, Amém. Obrigado.